Olha, ontem nós mostramos aqui uma morte com requintes de crueldade registrada no município de Poconé, na região do Pantanal. Uma mulher de 32 anos foi sequestrada e em seguida atiaram fogo no carro com ela dentro. Nós tivemos a participação do delegado Maurício Maciel ontem, que é o responsável pelas investigações. E com ele nós vamos conversar aqui, ao vivo agora, dentro do nosso cadeia. Delegado, muito obrigado pela disposição e participar conosco aqui ao vivo. Bom dia, tudo bem, João? Tudo tranquilo. Quem era essa menina, essa Maria Diana da Silva? Ontem disseram que ela tinha antecedentes criminais, tinha passado por drogas e uma série de coisas. Qual é a verdade dessa moça aí? Então, a Polícia Civil está realizando a apuração dos fatos. A vítima, o princípio, apurou-se ali que ela já foi presa, mas está há bastante tempo, no ano de 2010, por uma passagem de tráfico de drogas, mas não há registros recentes de outras situações ali de maior relevância. em decorrência dessa situação de tráfico de drogas, ela estava, esteja de pena, estava com uma corruzeleira eletrônica, por ter deixado de comparecer ali a audiências, mas a história de alguma passagem de final é bastante remota, faz um tempo significativo. Ela tinha dívidas, era jurada de morte, queima de arquivo, o que ela tinha, com essa vida pregressa, ela tinha conhecimento, tinha algumas, como é que eu diria, alguns segredos a contar? Então, a Polícia Civil trabalha com as hipóteses plausíveis, para que a gente vá chegando à verdade dos fatos. Inicialmente, essa situação, bastante violenta, ela foi registrada como um roubo, porque os dois indivíduos armados chegaram à residência, subtraíram ali dinheiro, pertences, o veículo, mas já se observou alguma coisa errada, porque alguns diálogos ali, que as testemunhas, a gente já fez a oitiva, o companheiro e do filho, de 17 anos, que foi feito a pouco, elas indicam que havia uma intenção de troco, de estar revidando algo. Os indivíduos ali falaram, inclusive, dado momento, que você achava que ia ficar assim. Então, existe a possibilidade, sim, que isso seja decorrente de uma dívida, mas também não se descarta a possibilidade de que seja algum tipo de queima de arquivo, uma vez que, de fato, ali a intenção era a intenção de matar a vítima. Houve também requintes ali de crueldade, porque enquanto a vítima estava na casa, com o companheiro e o filho marrados, em outro cômodo, eles ouviam barulhos de pancadas, genidos, então, tudo leva a crer que a vítima tenha sido espancada, ainda na sua residência, antes de que ela fosse levada, né? Ela foi levada no porta-maior do carro do seu companheiro. Então, também não se descarta a possibilidade de uma motivação, em certa medida, passional. É importante a gente identificar o motivo, e, identificando o motivo, a gente pode avançar na identificação dos próprios suspeitos, né? Se chegar à autoria. O senhor coloca que pode ser passional também? Ela não estava com o companheiro? É que a polícia não pode descartar hipóteses, Pedro Alta, para que a gente não se afaste ali de uma apuração completa. Então, não se descarta nenhuma possibilidade, né? Até que a gente vá avançando em alguma linha investigativa. Que, de fato, havia a intenção de matá-la, isso é fato. Mas, havia, houve requintes de crueldade, né? A vítima foi procurada na sua casa. Claro que é necessário um álbum pericial, para que a gente possa ter a convicção da própria causa da morte, né? Embora ela tenha sido carbonizada, não se pode, nesse momento, cumprir. A causa da morte tenha sido, ali, em decorrência do próprio fogo, houve a decisão de matá-la, discutir, ou de outra forma, mas havia um requinte de crueldade que foi entregado, né? E, sem dúvida, foi um revide, uma violência, pelas falas que as testemunhas nos relataram. O senhor citou algumas testemunhas, né? O que é que a gente tem num ponto de partida de testemunhas? Entra essa passionalidade que pode acontecer, recorrente do passado dela no mundo do crime. O que as testemunhas podem oferecer de subsídios, né? Nesse início de inquérito. Nesse momento, as oitivas que foram realizadas foram das pessoas que estavam no local, que estavam com ela, o seu companheiro e o filho de 17 anos. Dado que, no avançado das investigações, nós vamos ouvir outros parentes, pessoas próximas, né? Tem algumas diligências, tem imagens que já estão sendo realizadas, mas, pelo relato que nós temos a todo momento, não há, nesse momento, que ela se dedicasse a um médico que é tipo prática lista. Havia até uma situação do filho, no primo dela, que estava no próximo dia, né? Ela estava fazendo uma rifa, para recarar o valor de 5 mil reais, que é parte do dinheiro que foi levado ali pelos indivíduos ali na nação, até seria decorrente disso. Mas é possível, sim, que tenha alguma situação, seja de um passado remoto, de um passado recente, que nós não conseguimos ainda apurar, apurar, em decorrência de uma dívida ou de um ajuste de contas, uma tema de arquivo, incluindo outras possibilidades, como eu tinha falado, senhor, então a gente vai fazendo a litíva dessas pessoas próximas, para entender o contexto, né? Da vítima, das relações que ela tinha, avançar para alguns outros meios de investigação e de atenção de prova, também que são possíveis, né? Para verificar os contatos, que ela efetou nos tempos recentes, né? Então, existem algumas leis de investigação, é bastante cedo, mas nós acreditamos que vai ser possível um avanço significativo. Ontem, aqui, nós, a Ampaçã, falamos o seguinte, né? Que os assassinos arrastavam um portunol, um castelhano, né? Pode ser boliviano, pode ser paraguai, pode ser peruano, já que estão tratando também com drogas. Mas, na realidade, eram estrangeiros, com o linguajar estrangeiro, ou é um H? Então, é lógico que uma situação desse tipo, né? Os indivíduos, quando chegaram no ambiente, inclusive pelas vítimas, eles relataram que era para eles ficar quietos, que não iam fazer nada com eles, né? Bem típico de uma ação que estava direcionada para a vítima, né? Então, lógico que é um fator medo envolvido, né? Uma situação de tamanha totalidade. Mas, na UTI, o que foi feito, foi conduzido, a gente obteve essas informações, sim. Eles, em diversos momentos, ali, tentavam disfarçar, mas eles falavam espanhol, de acordo com uma das testemunhas, ele identifica como um espanhol puxado do que se fala na Bolívia, né? Ele teria conhecido isso. Então, é um elemento relevante para que a gente possa estar deslindando essa autoria, né? Esse crime. Mas, consta-se informação das duas testemunhas que estavam no local. Boa sorte para o senhor nessas investigações. Mas, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui, fugindo até desse caso. Eu tenho recebido... Tem amigos em Poconé. Tive negócio em Poconé. A rádio Poconé, nós implantamos aí, foi nossa no particular. Eu tenho recebido, por parte dos amigos da antiga, de Poconé, algumas reclamações que Poconé está de ponta cabeça. A bandidagem tomou conta da cidade. Entreposto de armas, de aluguel de armas, entreposto de drogas, abrigo de marginais. Como é que o senhor está convivendo com isso, com o pulso firme da Polícia Judiciária Civil? Então, Edvaldo, é um fator complexo. São vários fatores. Poconé é linha de fronteira. Embora, às vezes, não se perceba, é uma fronteira de muito difícil situação. É uma fronteira que tem muita área alagada, de dificultação, mas é necessário um trabalho conjunto. O crime é um fator que, por vezes, se manifesta com uma incidência maior. Tem esses crimes internos, roubos, furtos, a questão do tráfico doméstico. Existe toda essa situação relacionada com o tráfico internacional de drogas que ocorre aqui. tanto é que existe ação, e a gente sempre procura agir, cada uma a sua tribunição de forma conjunta, da Polícia Federal, do GFROM, de delegacias da Polícia Federal para serem especializadas. Então, a gente tem que... A Polícia Civil e a Delegacia Municipal estão sendo que o senhor era atento para dentro do município, essas situações de homicídio. Esse final de semana foi bastante conturbado, inclusive. Nós passamos, às vezes, algumas semanas sem ocorrências de uma gravidade, de uma promoção social desse tamanho, mas, por vezes, acontece. Uma sequência. Mas, então, a questão da segurança pública, ela envolve esse trabalho do mundo. A gente tem, durante esse diálogo, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, a PRF também, que tem atuação aqui no município, para que se possa, de fato, com essa conjugação de forças, dar uma bafa. Por mais que a gente faça uma ação e resolva por um tempo, a ação tem que ser sistemática. E, no passo do tempo, aquela estrutura. Existe demanda para a construção de drogas. Então, se renasce ali, os pontos das riqueiras. Mas a Polícia Civil, junto com as outras forças policiais, está mantendo esse olhar atento. E eu acredito muito que, com o esforço conjugado, sem vaidade à instituição, que é o que vocês estão ouvindo aqui, dentro de breve, a gente vai dar resultados bastante interessantes. E o povo chato é continuar sistematicamente fazendo esse assunto. Muito obrigado, Dr. Maurício. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Boa sorte aí. Obrigado, professor.